Nos últimos anos, Três Lagoas ganhou várias esculturas de animais que representam a fauna de Mato Grosso do Sul e em breve mais um monumento será inaugurado aqui na cidade. As esculturas são construídas pelo artista plástico e escultor Ivolin Lopes, que já finalizou uma cascata na esplanada DNOB e agora finaliza o monumento que representa uma xalana. O monumento que representa a xalana está localizado na avenida de acesso ao balneário municipal, um dos pontos turísticos de Três Lagoas. E é justamente isso. Esse monumento visa valorizar o turismo da cidade e as pessoas poderão ter acesso a essa xalana, sentar por alguns momentos aqui nos bancos, descansar e registrar esses momentos por meio de fotografia. A ideia é essa, né? Porque existe a história dos xalaneiros lá no Pantanal, né? E aqui também, aqui tem um rio pra isso, né? Não sei se no passado teve, mas provavelmente sim, né? Então aí as pessoas vão poder viver a história, né? Contar a história aqui, né? A gente tava trabalhando aqui, tinha que, forte mesmo, sair pro pessoal vir tirar foto já, né? Agora pronta, vai aí, já libera pro pessoal fazer foto e mais o que vai ser construído no entorno aqui também, né? Vai ficar show de bola. A escultura já está praticamente pronta, só faltando a finalização de toda a obra no entorno. A parte final é de responsabilidade da prefeitura. E Volim levou 45 dias para construir essa escultura. Não parece complicado, mas é, porque uma xalana se trata dos detalhes e tal, né? De uma história, né? E aí agora o guerreiro vai implantar uns letreiros aqui do lado, nem sei que letreiro que é, né? Mas é a ideia dele, né? Eu só entrei com a minha parte, assim, artística, né? E ele entrou com a ideia. A ideia dele agora é dele. Três Lagoas terá outras esculturas de onça, capivara, anta, entre outros animais que representam o nosso Pantanal. Para o escultor, depois de pronta, as obras têm um significado importante. Por exemplo, pegar Três Lagoas, uma cidade que é um fenômeno no estado, né? Cheguei aqui cinco anos atrás, eu acho, entendeu? Fiz os primeiros monumentos na frente do shopping ali, né? Entendeu? E aí acho que a população, as pessoas que entendem da coisa, que vê o que é para Três Lagoas, né? Onde que leva a história de Três Lagoas. Não é só indústria, comércio, papai. Isso é ótimo, isso é tudo. Mas tem uma roupa bonita também, né? E a roupa bonita está aí, né? Hoje, eu olho para Três Lagoas, onde eu vou, encontro alguma coisa minha, né? Entendeu? É interessante. É gratificante, é lógico, a gente não trabalha só pelo dinheiro, jamais, né? Entendeu? Às vezes dá uns enroscos aqui e ali e tal, faz parte, né? Mas é gratificante você chegar ali e falar, ó, isso aqui foi eu que fiz. Isso aqui é o meu trabalho, né? E as pessoas reconhecem. Embora não se tenha registros de que em Três Lagoas tivesse xalana, mas o monumento é uma forma de representar e valorizar o turismo no município, que é cercado por rios que vivem cheios de barcos e lanchas. A xalana ganhou até música, que fala da paisagem do então Mato Grosso, hoje Mato Grosso do Sul. Foi vendo a xalana navegando pelo rio Paraguai, do quarto de um hotel em Corumbá, que Mário Zan compôs a canção em 1943. Em 1943, depois se tornou consagrada na voz de Almi Sátia. E essa é a primeira xalana com esse tamanho que Volim constrói. Todo o material é o meu ecimento, né? Arga, massa e aço, ferro, foi feito uma fundação aqui, né? Foi feito um alicerce, foi feito todo um trabalho, né? Para a estabilização dela, porque é pesado, né? Qual que é o tamanho da xalana? 12 por 3. Muito trabalho? Ah, dá, né? Todo trabalho, né? Isso aí faz parte. Obrigado. Obrigado.